Aquecimento Vukivu, vai botando a mão no chão Vukivu, 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 Vukivu Vem gatinha bonitinha que eu vou te catucar Vem gatinha bonitinha que eu vou te catucar Preste atenção do que agora eu vou falar Vou te catucar, vou te catucar Vem gatinha bonitinha que eu vou te catucar O lance não é romance, tu vai ter que aprender O lance não é romance, tu vai ter que aprender Tu chama tua amiga que eu catuco é você Tu chama sua amiga que eu catuco é você Vou te catucar, vou te catuco é você O lance não é romance, tu vai ter que aprender O lance não é romance, tu vai ter que aprender Vai botando a mão no chão na sequência do Vukivu Vai botando a mão no chão na sequência do Vukivu Prepara mulher Aquecimento VU CIVU Aquecimento Vem pra buceta limpinha Raspadinha, tcheirosinha Vem pra buceta limpinha Raspadinha, tcheirosinha Vem rosinha, moreninha Vem ruvinha, miquitinha E aí piranha, é o DJ menor da B pra caralho nessas bucetinha bandida Se abre pro mundo, moleque